E aí tem pra onde vai pra onde essa arrumada ah não o inferno isso maria então boa viagem lá viu vê se tá quentinho e se tá bom lá então hoje tá muito frio hoje aqui em São Paulo talvez lá seja quentinho a resposta aí da mulher fala que vai pro inferno é coisa de se falar isso aí é diga que vai pro céu da boca da onça mulher se arrumando vai pra festa aí pro show do Léo Safadão não é Léo Safadão é sei lá o nome não é o nome dele lá aquele ricão lá do da Bahia da Ceará sei não nunca 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 comi eita vai dar sabadão não é como ficou melhor você tá com sono né com esses olhinhos assim olha tá com sono né tá com sono fala tá tá a cara a cara a cara ai meu Deus do céu é 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 valeu valeu pessoal cidadelizadorai galera eu vou deixar muito isso aqui vou deixar só com não pode deixar muito que eu não vou nem postar vou tirar vou deixar botar tudo privado pra ver oi André boa tarde pra você também boa tarde a todos a casa assaltada essa aqui em Alto de Pinheiros o bairro pobre aqui da zona oeste de São Paulo ainda não se sabe quantos criminosos teriam invadido a residência